Olá comunidade, a edição impressa do Folha de Março está incrível. Fizemos um trabalho excelente, eu e toda a minha equipe, juntamente com o Francisco, com a Carolina, com a Natália e fizemos um jornal totalmente voltado para a nossa comunidade, que são os moradores do Jardim América, Bueno, Nova Suíça e Serrinha. Portanto, eu sugiro a você que leia uma matéria escrita pela jornalista Natália, ela que abordou a história de Emerson, um rapaz, que foi acusado de um crime que não cometeu. Durante o tempo que ele esteve na cadeia, ele foi violentado e contaminado pelo vírus HIV. Outra matéria que eu sugiro que vocês leiam é que escândalo na Comung pode respingar na campanha de Iris Rezende, caso ele seja candidato a governador. Matéria interessante para quem gosta de política. Agora, moradores do Nova Suíça, olha que legal, hein? Olha que legal. A Carolina Simiena fez uma matéria aqui, muito interessante, que ela disse que vocês rejeitam chuva. Mas será por quê? Confira na edição impressa do Folha de Março. E para finalizar, a comunidade do Jardim América reivindica a base comunitária. Secretário de Segurança Pública, cadê a base? Só promessa, só promessa o governador Marconi Peril. Chega de promessa, os moradores não aguentam mais tanta violência. A comunidade de Arte América, que é a base da PM, o setor. Vamos trabalhar. Quero aproveitar essa oportunidade e mandar um abraço especial para três leitores que sempre acompanham o trabalho do Folha Z, que é o Rodrigo Neto, ciclista. Está sempre representando o Goiás em outros estados, competindo. Um grande abraço para o Rodrigo Melo. Quero mandar um abraço também especial para a Viviane Mesquita, ela é lá de Caturaí, que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais. E um outro abraço bem grande para o Cleison Kardec, empresário, proprietário da Forma Fitts Academia, que está sempre antenado aqui nas nossas atualizações do Portal Folha Z. Obrigado e até mais!